Eu people, KV aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e às nossas redes sociais. Neste vídeo vamos falar de Ableton Live e de quantização MIDI, que basicamente é a correção do timing das posições MIDI capturadas durante uma gravação MIDI. Basicamente vou explicar aqui como é que fazemos este acerto de forma automática, quando realmente ocorre um atraso ou tocaste antes do tempo e queres acertar, colocar as notas todas no sítio certo, de forma quase que mágica e automática. Isto é um conteúdo que eu não tinha entrado em detalhe ainda numa aula ou num vídeo dedicado. Eu falo da quantização MIDI nos meandros ou nos detalhes de várias aulas e vídeos, mas ainda não tinha feito uma aula dedicada a um vídeo dedicado para este assunto. E um inscrito aqui do canal chama uma atenção por causa disso. Andava a procurar aí de conteúdo relacionado à quantização MIDI aqui no canal e não encontrou e eu fiquei então de adicionar este vídeo aqui no nosso canal. Até porque já não fazemos vídeos de Ableton aqui para o YouTube há algum tempo e vamos aproveitar para esclarecer esta questão. Basicamente o que a quantização MIDI faz é a correção das posições ou das notas tocadas quando estas foram tocadas ou compostas em tempo real. O que acontece muitas vezes é que devido à latência entre o teu controlador MIDI e o computador ou até mesmo o erro humano a gente nem sempre acerta no tempo. O que é que vai acontecer? Muitas vezes as notas acabam por ficar assim fora do tempo. Isto é, reparem, eu vou meter aqui uma grelha diferente, por exemplo, vou pôr aqui 32 e reparem que, por exemplo, este tamborim ele devia entrar aqui, certo? E este aqui igualmente, portanto, as posições não estão certas, não só aqui estes tamborins, mas também o próprio kick drum. Reparem, o kick drum vem um bocado adiantado aqui. Eu vou pôr isto a solo para vocês entenderem o que é que eu quero dizer. Isto foi tocado em tempo real e ficou assim meio desacertado. Então o que a quantização MIDI faz é a correção disto de forma automática e ela pode ser parametrizada especificamente, basicamente. É muito simples, é só chegar aqui, por exemplo, dentro deste clip MIDI que nós tocámos aqui. Já agora posso-vos mostrar o beat que eu tenho aqui completo. É só um exercício. Temos drums. Temos uma pequena bassline e um sample a dar aqui este som. O que é que eu iria fazer? Se chegar aqui, selecionar tudo, CTRL A, por exemplo, botão direito do rato e depois ir aqui assim e fazer quantize. E agora se eu der play, este high-hat estava fora do sítio, ele basicamente é aqui. Embora ele tenha feito a quantização certa para esta posição. Mas reparem que fica de certo. Vamos ouvir como estava. Esta posição vamos pôr aqui. Isto era como estava, basicamente. Selecionei tudo e depois de fazer isto, fazer então o botão direito do rato quantize. Esta bassline está também assim um bocado fora do tempo. Vamos pô-la a solo. Não se sente tanto, mas podemos fazer o mesmo, chegar aqui quantize. E agora está tudo certo. Basicamente o que o quantize faz é isto. Agora, existem aqui várias coisas que devemos levar em consideração. Porque quando fazemos isto, ao fim e ao cabo, estamos a tornar a composição um bocado mais mecânica, um bocado mais exata. E a música, quando é tocada, ela também é composta pelo próprio erro humano, pela falha, pelo um décimo de segundo, pela latência criada automaticamente pelo nosso cérebro e pela nossa resposta motora. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio quando fazemos este acerto. Ok? Eu estou ainda com, agora neste momento, com a batida desacertada. E o que eu iria fazer aqui, novamente, seria selecionar tudo primeiro, botão direito do rato e depois então fazer aqui quantize settings. E aqui no quantize settings é onde eu vou especificar então que tipo de quantização eu quero aplicar. Porque a quantização que eu estava a aplicar ao longo deste vídeo, portanto a corrigir aqui a bateria e o bass, foi a quantização que eu já tinha definida aqui. Que vai corresponder, portanto, a uma quantização aplicada à grelha corrente. Ou então eu posso aplicar a quantização a um tempo específico. Eu, neste caso, vou manter aqui o current grid. Vou pôr o ajuste no início e no fim. Por acaso, eu só tinha no início. E depois posso escolher o amount, que é a quantidade. Se eu fizer 100%, ele vai acertar exatamente como nós vimos há pouco. Agora, se eu reduzir aqui um pouco, por exemplo, para 70% e fizer apply, ele já não vai corrigir tão certo como estava, ok? Tão exato. Tanto é que se nós formos aqui, reparem, nós continuamos a ver as posições meio desacertadas. Vamos ouvir. Para entender, ele neste momento não está totalmente certo e exato, mas sente-se um bocado de groove, um bocado de swing, que é este descompasso, este desacerto e este erro humano. Portanto, é importante considerar aqui as definições de quantização, especialmente o amount, isto é, a quantidade. Eu gostei como ficou. O base vamos manter conforme estava. Não vou quantizar. Embora eu pudesse fazer, mas não se sente tanto. Agora vou tirar o sample. Agora, no caso de tu queres preparar uma quantização específica para a gravação, porque o que nós estamos a fazer aqui é aplicar quantização pós-gravação. Isto é, eu já gravei os clipes, já tenho ali as posições todas e agora vou quantizar em cima. Contudo, tu podes fazer uma captura, já com uma quantização pré-definida, para corrigir, por exemplo, alguma latência ou algum erro humano. E que está aqui no menu Edit, na opção Record Quantization, ok? Podemos definir aqui sem quantização, Quarter Note, Eight Note. Podemos depois escolher aqui o tipo de quantização que queremos aplicar durante a gravação. Isto já faz uma correção, o que nos ajuda depois a não termos estar a quantizar de futuro. Isto vai também do workflow de cada um, da máquina que estamos a utilizar, porque a quantização é necessária não só por causa do erro humano, mas muitas vezes também por causa da latência e dos tempos de resposta entre máquinas. Isto é, entre o controlador MIDI e o computador. Como está ligado para o USB, não é comunicação analógica, não é elétrica, não é imediata, ela é digital, portanto tem que dispor de largura de banda, tem que haver o pedido e a resposta para os monitores. Portanto, existem vários processos, desde que é dada a ordem aqui na nota no teclado, até ela realmente ficar gravada e ouvir-os em simultâneo, ou ficar no momento certo em que foi tocada. Muitas vezes ela atrasa por causa dos tempos de comunicação e dos tempos de latência. É por isso que é importante considerar a quantização quando estamos a tocar com o control MIDI. E neste momento eu devo ter desligado aqui o teclado do computador, também já não preciso. Era só para vos dar aqui esta pequena explicação sobre quantização. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, comentem aqui em baixo, que eu estarei a ajudar. Espero que tenha esclarecido. Para quem não sabia o que era isto, a quantização, e porquê que isto é realmente importante no processo de composição MIDI, porque também existe a correção de quantização para áudio, não é o que estamos a tratar aqui. Neste vídeo estamos só a tratar MIDI, e era isso que eu pretendia abordar aqui, e aproveitar e matar as saudades dos vídeos e dos tutoriais da Voltando Live aqui no nosso canal. E desta forma também vamos aproveitar e utilizar os nossos cursos com esta aula aqui, não só no nosso site, mas nas restantes plataformas onde estamos presentes. E para já é tudo, se gostaste, não te esqueças de deixar um like para fortalecer, inscreve-te aqui no canal, caso tenhas chegado aqui pela primeira vez, já sabes, carrega no botão subscrever ou inscrever, e depois ativa o sino das notificações. Já agora também estão nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, conforme podem ver aqui em baixo neste vídeo, e também em www.kvmusicpizza.com, onde entramos mais a fundo em Ableton Live e FL Studio, e ensinamos a produzir mais à série, e a entender melhor como é que funciona esta aplicação. Se quiseres entrar a fundo nisto, é só passares por lá. Para já é tudo, vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço e... Rala!